Então, vamos entender agora aqui como que você pode aplicar isso na prática, tá? Como que você pode fazer aí um levantamento de insetos ou outros fatores bióticos no seu ambiental florestal, tá? Primeiro, eu diria para você determinar os seguintes parâmetros, tá? Opa! Você vai determinar os seguintes parâmetros, tá? Você vai determinar o nível populacional do inseto praga, ou seja, qual que é o nível, se ele está muito infestado, se está com uma infestação média ou se está com uma infestação baixa, ou seja, o nível populacional daquele inseto praga, tá? Além disso, você vai identificar, procurar identificar o estágio de desenvolvimento, tá? Ou seja, se ele está ali ocorrendo numa fase de larva, ou se não, uma fase de culpa, ou se ele hoje é o inseto adulto, tá bom? Porque isso vai influenciar diretamente na tomada de decisão sobre qual medida a ser tomada, tá? E como ser tomada, tá? Ou seja, o estágio de desenvolvimento daquele inseto, ok? Além disso, você vai identificar também a tendência da população, tá? Ou seja, se ela está em declínio ou se a população daquele inseto está em crescimento, tá? Porque isso também vai influenciar no quando que você vai ter que fazer alguma intervenção, ou seja, já de imediato, se você continua acompanhando, ou se já nem é mais viável, ou seja, essa tendência da população também vai influenciar diretamente numa possível tomada de decisão, tá? Então, consequentemente, isso também vai ter que ser levantado no seu inventário florestal, tá? E também os danos causados, opa, os danos causados, tá? Ou seja, quais os tipos de dano que aquele inseto está causando, tá? E aí, no relatório, tá? No relatório, deixa eu colocar a caixa alta aqui, no relatório, opa, no relatório deve constar, tá? Quando, ou seja, você vai fazer todos esses levantamentos aqui, ok? O nível populacional do inseto praga, o estágio de desenvolvimento, a tendência da população e os danos causados. E aí, não se esqueça que, quando você for gerar o relatório dos dados, além desses parâmetros que você vai ter que levantar, você também coloca lá a área afetada e a área afetada, ou seja, se ela está dispersa ou concentrada, porque, no caso, isso vai afetar aqui a acessibilidade do controle, ok? Ou seja, procure informar, né, no seu relatório de inventário, em relação aos fatores bióticos, se a área afetada, se ela está localizada num ponto específico ou se ela está dispersa, tá? Além disso, no relatório de inventário, também é importante constar o volume, tá? O volume, ele tem importância aqui, tá? para você, para manter, tá? O inventário do estoque. Ou seja, informa também o volume daquele povoamento florestal, possivelmente, aí, o quanto por cento de volume está afetado, o quanto por cento de volume não está afetado, porque isso também vai influenciar diretamente em uma possível tomada de decisão relacionado a desbastes ou eliminação de árvores afetadas, tá? Então, também o volume aqui para manter o inventário do estoque, ok? E também o número de árvores, tá? Não só a questão do volume vai influenciar na questão do inventário do estoque, mas também a quantidade de árvores afetadas, tá? Porque isso também vai, isso aí também é, como é que eu posso explicar, isso é fundamental para você determinar a, vou até anotar aqui, ó, fundamental para determinar as exigências, tá? De salvamento. Ou seja, se você tem muitas árvores afetadas, né? Ou seja, isso gera uma urgência de uma intervenção mais rápida, né? Se você tem poucas árvores afetadas, isso gera, em tese, uma urgência menor, tá? Então, um exemplo, se você tem aí uma quantidade de árvores, que é muitas árvores afetadas, só que na hora de você fazer esse levantamento aqui dos parâmetros, você já viu que elas estão em um nível de dano muito elevado. Então, muitas vezes, é questão de você avaliar se compensa você fazer uma intervenção, né? Para controlar aquela praga, ou se compensa você fazer uma intervenção simplesmente para eliminar aquelas árvores, ou seja, o conjunto de todos esses levantamentos aqui, tá? Em relacionado aqui aos insetos, em relacionado também ao povoamento torstal, isso tudo vai influenciar aí nos dados que você vai colocar no relatório, porque isso vai influenciar diretamente na tomada de decisão posterior, tá? E aí E aí